Oi, tudo bem? Você tá na Collector Zoom, eu sou o Ricardo Selig e esse é o vídeo que fecha a minha trilogia porto-alegrense, tá? Vou mostrar aqui pra vocês a última leva de materiais que eu trouxe desse meu período de um mês na capital gaúcha. Vamos lá! Os itens que eu vou mostrar agora me foram dados de presente pelo amigo Paulo Paz. O Paulo acompanha o trabalho da Collector há bastante tempo, já havia me enviado há muitos meses, há um ano, um ano e pouco atrás, eu acho, dois anos talvez, um CD do Paradise Lost, o Draconian Times, e também o segundo álbum do Psycho Motel, o projeto do Adrian Smith, quando ele saiu do Iron Maiden. Então, ele viu que eu tava em Porto Alegre, conversamos e percebemos que, na verdade, ele morava perto, no mesmo bairro que mora o meu irmão. Conversa vai, conversa veio, ele me convidou pra fazer uma visita ao seu apartamento, que ele tinha alguns itens que ele queria me dar de presente. Fui lá, conheceu o Paulo, o papo foi bastante agradável, muito material legal ele tem em casa, e principalmente, cara, os aparelhos, como é que eu vou dizer, os aparelhos de som, a aparelhagem que o Paulo tem em casa me deixou extremamente impressionado, tá? Muito, muito equipamento e uma parafernália musical, assim, incrível, Paulo, parabéns pelos seus materiais, uma coleção imensa também, CDs, LPs e tal, que ele tinha separado e nós fomos conversando e ele foi separando itens que ele me deu de presente. Então, eu quero mostrar aqui pra vocês esses materiais, porque são muito legais. Começando com este aqui, o Girl on Fire, que é o quarto álbum da Alicia Keys. Alicia Keys é uma das grandes vozes da música negra, black music norte-americana contemporânea. Aqui o material em Digi Sleeve, edição norte-americana, muito bonita, de um disco também muito, muito, muito bonito. Na sequência, outra voz do pop feminino, né? Há também norte-americana Pink, com este disco aqui, Truth About Love. E é o sexto álbum dela, lançado em 2012, chegou no primeiro lugar da Billboard, mais de 3 milhões de cópias vendidas somente nos Estados Unidos. Uma mídia muito bonita, tá? Isso que é uma edição brasileira, meu irmão, quando viu esse CD aqui, ficou, nossa, esse CD é muito legal, eu não tive oportunidade de ouvir aí, não tive tempo, mas tô ouvindo muito pop, então caiu bem aqui. Outro material muito legal, esse disco aqui do Blur, o Think Tank, lançado em 2003, que era, foi o sétimo disco da banda, foi durante muito tempo seu último álbum, até o retorno deles em 2015. O Blur é uma banda que eu tenho descoberto mais e mais, recebi uma coletânea de presentes aqui do Célio, lá de Belo Horizonte, agora esse material do Paulo. Também uma edição nacional, muito bonita, com encarte, e vou ouvir com atenção, com absoluta certeza. O próximo, um item de uma banda que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos, fiquei muito contente, então, de receber esse material, que é essa compilação Icon do Tears for Fears, uma edição nacional, tá ali, a A4000, e não tinha nenhuma compilação do Tears for Fears, né? Eu tenho dois álbuns deles, mas não tinha uma compilação. Aqui, então, tem Shout, Soul in the Seeds of Love, Head Over Heels, Everybody Wants to Rule the World, Women in Chains, cara, Break Down Again, que é uma sonzeira. É uma compilação sem muitos requintes de crueldade, assim, o encarte é bem simples. Eu tenho outros itens dessa série Icon, tenho o material da Motown, tenho o material do Megadeth, do Rush também, e gostei, já estou degustando ele, com certeza. O seguinte é um material que eu nem fazia ideia que existia, que é esse aqui, o Abidos, e aqui o sticker diz que é um projeto solo do vocalista do Van den Plass, vocalista da banda prog alemã Van den Plass, dizendo aqui que é uma ópera rock escolhida como contribuição cultural para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. edição da Hellion, com um encarte bem longo, com a história e as letras aqui. As ilustrações me lembram algo meio Pain of Salvation, meio Neil Gaiman, né? Meio Tim Burton, na verdade. Mas, ainda não escutei, tá? Vou escutar com atenção, porque eu gosto muito de prog metal, apesar de não tocar a cabeça no momento do prog metal. Daí, um CD que estava me perseguindo há um certo tempo, eu tinha me desfiz, tinha me desfiz de novo, e agora tem de novo, que é o Imaginations from the Other Side, o álbum que transformou o Blind Guardian, uma das maiores bandas de metal da década de 1990. Descasso, descasso. Aqui tem grandes clássicos da banda, como a música título, I'm Alive, Past and Future Secret, tem Bright Eyes, que eu acho uma sonzeira do caramba. Isso aqui é uma edição nacional da Virgin Records. Tá aqui. Todo mundo que ouviu metal nos anos 90 tinha esse CD, né? E agora ele retornou para o acervo. Daí, três materiais que eu já tinha na coleção, e o Paulo acabou me dando de presente. Esse aqui eu não lembrava que eu tinha. Tá aqui o Nilsson, o projeto solo do baixista do Metallica, esse baixista, o Jason Nilsson, quando saiu do Metallica, e ele com a banda. O Jason, ele se aposentou da música, né? Tem uma banda meio cover, assim, tem focado na arte, em pintar, inclusive. Mas eu gosto desse CD, ele tem uma pegada meio motorhead, assim. Eu acho um trabalho bastante interessante. Porém, eu não lembrava que eu tinha ele aqui na coleção, tá, Paulo? Eu lembro que eu comprei, mas eu pensei que eu tinha me... me desfazido dele, passado adiante, uma das limpezas aqui, mas agora eu vi que eu tenho duas cópias. Então, muito obrigado. O outro, esse material do motorhead, lançado em... Cadê minha anotação? Aqui, lançado em 2013, ou Aftershock. Motorhead é uma banda que eu gosto bastante, sempre gostei, o Paulo comentou que não é muito chegado no som deles, então ele presenteou com esse material. Encate longuíssimo, né? Cheiro bom. Aqui o Phil Campbell, que tem uma carreira solo interessante, pós-motorhead, e o Mickey D, que hoje está no Scorpions, tá? O motorhead é uma banda que tem uma historiografia muito sólida, e o Aftershock é um desses álmos bastante sólidos, do... Essa banda, essa lenda, esse ícone do rock'n'roll, né? Daí o Nine Lives, do Aerosmith, e uma edição lacrada para vir para a coleção, e vou guardar aqui com imenso carinho, muito obrigado, e presentear com esse disco, que eu gosto bastante dessa fase do Aerosmith, a fase pumping joint ali, gosto muito, eu achei um baita disco, e está aqui lacradão na coleção. E fechando, três itens muito legais, e bastante incríveis, tá? Vamos começar, tirar aqui do plástico, com esse material lançado pelo Rob Zumbi em 2003, chamado Past, Present, and Future. Esse material aqui é um CD e um DVD, um material duplo, o primeiro disco é o CD, o segundo é o DVD, passa limpa a carreira, do Rob Zumbi, cantor, líder do Aerosmith, diretor, ator, ícone dos filmes de terror, tem músicas aqui no tracklist, que são do Aerosmith, como o sucesso, Thunder Kiss, 65, tem participações do Iggy Pop, do Alice Cooper, uma improvável participação aqui, do Lionel Rich, tem duas músicas inéditas, tem Coga, do Ramones em Blitzkrieg Bop, e tem os clips aqui daí, do lado, esse material aqui importado, é um Digipec, muito bonito, muito bonito mesmo, olha aqui, vou tirar o encarte daqui, lindo, e que tem um encarte enorme, esse cara meio Jesus Cristo zumbi, aqui do Rob Zumbi, muito legal, ele não tem as letras, mas ele tem as histórias aqui, um relato fotográfico, digamos assim, da carreira do Rob Zumbi, é um material, tem um apuro gráfico, muito legal, muito bem feito, parece um box, olha que massa, é o primeiro material do Rob Zumbi, que eu tenho na coleção, eu tenho o White Zumbi, mas esse aqui é o primeiro Rob Zumbi, que eu tenho na coleção, na sequência, um CD, uma edição, na verdade, raríssima, alemã, que é esse álbum aqui, Our Favorites Songs, do Scorpions, uma edição alemã, lançada em, deixa eu ver as anotações aqui, em 1996, e eu fui pesquisar, na verdade, está aqui o tracklist, esse material aqui, é uma reedição deste aqui, do Lone Song Crow, primeiro álbum do Scorpions, lançado em 72, ele foi relançado em 96, na Alemanha, com uma capa diferente, a formação, inclusive, que nem é, da época, porque aqui tem o Francis Buchholz, baixista, Herman Redbell, o baterista, e o Mattia Jabs, baixista, o guitarrista, não tocava na época, na época a banda tinha, o Michael Schenker, na guitarra, e outros integrantes, que eu não vou lembrar agora, estou lendo, inclusive, Scorpions, aqui ó, estou lendo a biografia da banda, lançada pela Estética Torta, baita livro, em breve, tem resenha aqui, então, esse material, para mim, eu coleciono Scorpions, é um item, muito interessante, lançado em 1996, numa época, que a banda, tentava sobreviver, a avalanche grunge, e, nos anos 90, o Scorpions, o Scorpions lançou, diversos álbuns diferentes, tentando levar a vida, se renovar ao seu som, e aqui é um resgate, justamente, do primeiro álbum, eu achei o item, interessante, e fechando, essa, jornada, um dos poucos itens, do Metallica, que me faltam, na coleção, acho que era o único álbum, do Metallica, que eu não tinha, que é o, To The Never, álbum duplo, ao vivo, que, foi a trilha sonora, do filme, Experiência Cinematográfica, lançado pelo Metallica, lá em 2013, tá, o Paulo, conversando comigo aqui, me falando, que esse material, aqui na opinião dele, tem a melhor, a melhor produção ao vivo, do Metallica, a produção é maravilhosa, o som é maravilhoso, e que eu tinha que ter, por causa disso, porque a produção, desse show aqui, o som desse show, é muito, incrível, muito fora da curva, e realmente é, botei para tocar aqui, o condomínio aqui, quase caiu, devido ao peso, da qualidade do som, tá, aquele é muito legal, Metallica ao vivo, é sensacional, né, e eu realmente, não tinha esse item, porque, é o tipo de material, ele é duplo, tá, é o tipo de material, que, infelizmente, hoje em dia, se você não pega, na época que saiu, não pega mais, né, tá aqui ele, o encate é simples, mas bem bonito, o Paulo, tem uma edição lá, Deluxe, mais caprichada, que é linda, e acabou me dando, esse aqui, então, para eu completar, a minha coleção, do Metallica, aqui, eu gostei muito, de conhecer o Paulo, pessoalmente, viu Paulo, gostei muito, porque, como eu comentei, a sua coleção é linda, e o, as aparelhagens, que você tem em casa, me deixaram bastante, impressionado, com esse, esse material, incrível, que você tem, e espero, que tudo, vá bem, na sua vida, e que você seja, cada vez mais, feliz, sempre acompanhado, por boa música, muito obrigado, por esses presentes, já estão sendo ouvidos, e ainda serão, muito ouvidos, durante os próximos anos, muito obrigado mesmo, e obrigado também, a você, que assiste a Collectors, rumo aqui, e assim como o Paulo, compartilha comigo, esse amor pela música, a paixão pelos discos, valeu, e até mais. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma